Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Jurassic World Hoje estamos aqui pra fazer a limpa, vamos fazer a limpa nesse parque aqui que é o último que falta pegar os blocos de ouro Vamos nessa? Vamos começar então, aqui nessa região que a gente tá, já vai ter dois pra gente abrir Vamos nessa aí, vamos nessa aí, que é muita correria, é muito bloco Esse é o maior mapa né Esse é tranquilo, o maior mapa aí do jogo, então a gente tem muita coisa pra fazer Eu vou pegar o Sr.DNA, o Sr.DNA faz quase tudo sozinho Vamos lá, tiro aqui É, o pessoal não é tão rápido né Vamos lá, não vou nem mudar de personagem que nem vale a pena Ele travou ali, olha que loucura Ah que excelente O moleque travou ali gente Sai daí ó, aí Último aqui Beleza Lá em cima a gente tem outro pra pegar Mas como é que a gente chega ali em cima Eu subi assim, mas eu acho que não é o certo né Ué, normal Será que tinha um outro caminho pra subir aqui? Ué, dá pra ir por cima da telha aqui praticamente Eu acho que é isso mesmo Show de bola, vamos pro próximo agora Ali vai ter mais dois Bom, a gente já tá com 220 né Aqui na minha contagem Blocos de ouro Então Aqui vai ter mais um Aqui tem um joguinho legal pra gente fazer Que você tem que completar ele em um minuto Você pode bater quantas vezes você quiser Porém Você perde tempo com isso né Então aí por outro lado Se você não bater Você não ganha nada com isso Aí não vai na boi Ele vai cada vez mais rápido Esse filho da mãe Ai parece videogame antigo Que o bicho não se mexe direito Do jeito que você quer Pronto, é só terminar em menos de um minuto Você consegue o bloco de ouro Tem mais um aqui Vamos ver o que a gente tem que fazer Ah tá Vou pegar o personagem do Vou pegar o personagem do Barry Cadê o Barry? E vou atirar ali Tudo por a diversão do garotinho Beleza Mais um Tá pego Deixa eu ver aqui Pra cá Ah eu tenho que entrar aqui hein mano Certeza que eu tenho que entrar aqui Vamos viajar pra lá Tá Vamos pegar aqui a área do T-Rex Onde vão ter mais blocos pra gente Lembrando que pra chegar aí ao 100% Você tem que ter todos os Todos os blocos hein Então não deixa de pegar algum aí Aqui tem um painel pra gente hackear Vamos ver do que se trata Não acontece nada Tá bom Corrida eu não vou fazer Tá, eu preciso do T-Rex Então a gente pega o Barry Atira aqui E o show começa Ou não Começa O rosto começa Beleza Já apareceu um bloco pra mim lá em cima Mas lá em cima eu não quero né Eu quero aqui embaixo Tá suave Vou pegar o Paxéfalo aqui Vou pegar o bebê Bebê Tricerato Pra dizer que ele vai Mais mesmo estilo Ele tem Quatro pedras dessa pra quebrar né Uma tá aqui A outra vai tá ali Próximo ali Ah esse detector de blocos Tá me ajudando Pela primeira vez Ah pela primeira vez não né Vamos ser justos que A maioria das vezes ele ajuda Mas quando atrapalha também Tá lá Mais um bloquinho Vou usar o T-Rex aqui pra eu Quebrar o âmbar que tem aqui Show Agora eu vou usar o Sr.DNA Pra resolver essa equação Aqui Abriu aqui Galimimos Galimimos Fechou Eu queria saber se eu consegui Entrar ali Mas pelo jeito não Tá Tá aí eu tenho que levar esses Esses Galimimos Pra algum lugar aqui né Ou tem que Agora seja forte O T-Rex Não tem despreza suficiente Pra manipular os tempos Foi mal querido Não fuja não Não fuja não Seu Galimimos Tadam Boa Tá Tem mais alguns blocos Mas tem um que é referente A corrida Eu não vou fazer corrida Agora mesmo Deveria fazer né Porque aí já Eliminava aqui Todo esse lugar Que eu tô aqui Tá Esse aqui é a corrida Tem um lá em cima E tem um que eu preciso Do Compsognato Vamos pegar o Compsognato aqui Vem querida Subiu 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 Chegou Aí Boa Tá Agora tem esse Tem um que tá lá em cima E tem um que tá no céu Tem um que tá aparecendo Lá no céu Significa o que? Que tem mais alguma coisa Aqui que eu não vi Vamos dar um rolê aqui Último rolê Procurando Daqui dá pra ver melhor Aí tinha um bloco vermelho Que eu já peguei Pô e esse que tá flutuando aí Caraca Esses que Esses que ficam flutuando São sempre os que Dão problema Depois a gente não consegue achar né Ah tá Acho que Já sei Já sei Eu tenho que Quebrar esse âmbar aqui Tô certo Não 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 tô Ah tá suave também Depois eu volto aqui E descubro Aqui não dá pra subir mesmo 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 Tem um lugar ali Que eu não fui Que tem um head brick Mas eu já peguei Então é isso E o Bagulho aqui da informática Por que que existe Esse painel aqui Isso aí que eu não entendo né Peraí Deixa eu desligar aqui Deve tá dando algum Interação rápida Desligado Pronto É Só isso Bom Valeu Ainda tá falando Que tem um Bloco vermelho Lá em cima Tá tranquilo Então Vamos pros próximos Aqui tem também Ih Mas tem corrida também Acho que não tem Nenhum bloco de ouro Vamos pra lá Nossa Tem Ah Bem lembrado Posso ver aqui Faltou dois Pô Realmente Faltou um aqui Preciso achar Senão eu não vou ficar Sossegada Ah é esse aqui ó Referente a corrida Devia ter feito as corridas Primeiro né Porque aí já eliminava Essa Essa dúvida Cruel Tá Vamos lá no No Mosasauro Que lá também eu sei que tem corrida Bom Aqui tem um bloco Que eu tô ligado Aí já mais um Ô tem um dinossauro esqueleto agora Ó que da hora Mano Ih Ah o bicho vira Moleque Eu tenho que destruir aqui uns Tubarõezinhos Isso eu sei Fora a corrida Eu tenho que pegar essas Esses camarõezinhos aqui Esses crustáceos Crustáceos Ó Tem um aqui São três no total É um camarãozinho Uma estrela Tem um outro Cadê Cadê tio Aqui Desce 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 Como é que desce Desce Moza Desce Moza Maravilhoso Da mamãe Aqui Bonitinho Desce Desce Pra baixo Boa Mais um bloco Agora eu tenho que Pegar os tubarões Um Quantos são Quanto são Seis Nem sabia que tinha Seis tubarões aqui Tem um aqui Vai cair na merapuca Ah Um O tio Tá me tirando Meio difícil Meio difícil pegar Esses Tubarõezinhos Tem um Tem um bem aqui na minha Eu não tô conseguindo pegar De imbecil que eu sou Aê Mais um Mais um aqui Ah Ele é muito difícil De manobrar Esse Mozossauro Porque ele é gigante Ai Ai Mais um 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 Tchan Né 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 Aqui Ai, meu Deus Meu Deus, aí, mais um Quantos faltam? Ficou peso na minha cabeça agora Vou levar isso aqui pra comer depois Tem um nesse cantinho E ali em cima tem o último Certo, me dá um bloco de ouro Isso aí, doidão Agora eu tenho que passar ali naquele Acho que esse aqui é só pegar, né? Só pegar ou tem que fazer a corrida? Sobe? Sobe? Sobe, rapaz Boa Acho que é isso Deixa eu ver aqui Onde eu tô? Ixi Cinco, faltou um que é da corrida Legal, valeu Vamos para o próximo Corridas eu faço em outro vídeo Parabéns Parabéns, Muzossauro Você é o bichão mesmo e doida Aqui tem dois bloquinhos Vou pegar uma girosfera aqui pra me ajudar Muito bem Tá, aqui eu preciso de um dinossauro gigante Aqui eu só preciso da minha girosfera Peguei E aqui eu preciso do meu amigão Barry 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 Ah Ah Cadê? Eu preciso agora do bagulho de spawnar os dinossauros aqui Pra cá não tem nenhum, ali só tem uma corrida Engraçado, né? Por que que isso aqui não aparece no mapa, então? Estranho Estranho Dinossauro doente Point Dinossauro doente dá bloco de ouro também, hein, tio? Mas não tá aparecendo no mapa, eu vou ignorar Bora Tô pegando só os do mapa aqui pro mapa ficar limpinho, tá, galera? Depois eu faço corridas e os dinossauros doentes que... Faltam quatro, é isso? Faltam quatro Dinossauro doente Dinossauro doente Beleza, cheguei aqui no local... Ah, esse aqui é mole, esse aqui é muito fácil Vou pegar aqui um... Um King Shark no escuro Cadê o Ian? Muito boy, muito boy, muito boy, muito boy Agora aqui eu vou fazer um rapel muito louco Ixi, como é que eu chego ali naquele lugar? Claro, claro que eu vou voando, claro Voandinho Vou voandinho com o Billy Vai, Billy, Billy-Din Cheguei aqui, agora eu preciso de... Ha! É, faltou o principal, né? Primeiro eu tenho que destruir a pedra e depois voar pra lá Pronto, agora vai Ok Ok Então eu tenho que destruir 12 comps aqui. Sem problema, querido. Sem problema. Pode vir. Mas esse aqui é meu brother. Agora aqui. Vou tomar uma água para espantar esse soluço. Calma aí. Vamos estravar aqui. Espera aí, gente. Estou tomando água aqui que deu soluço. Pronto. Passou. Próximo. Está aqui nessa área tem mais. Já vou direto para lá. Nossa. Estou falando que tem quatro aqui, mas está mostrando um monte. Beleza. Vou usar o meu Paxéfalo aqui para quebrar aquela árvore. Quatro árvores. Duas. Três. Agora eu vou spawnar aqui um super dinossaurão. Nossa. O que é aquela máquina ali, maldita? Sai daí, vaquinha. Vai para a liberdade. Vou pegar aqui um indominus rex. Esqueleto. Ah, esse aqui nem serve para mim. Não sei nem o que eu peguei. Tem que ser o... Ué. Como é que está bloqueado essa porra? Não entendi. Mas vai ser esse aqui, ó. Que dá o Quake. Tem que ter um... Tem que ter o Quake. Show de bola. Agora é o seguinte. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou comer essa vaquinha aqui com... A vaquinha é infinita. Desculpa, vaquinha. Desisto. Agora aqui eu preciso do indominus mesmo. Preciso ficar... Invisível. Vamos ver. Conseguir entrar aqui. Sai daí, ô. Sai daí, ô seu buco. Ah, caralho. Vocês estão de brincadeira. Sai daqui, ô. Sai. Vamos para lá. Porra. Mano, os caras não vão deixar eu entrar ali com o bagulho. É isso? Ah. Olha aí. Fiquei preso pelo rabo de novo. Idiotas. Vocês estão estragando meu rolê. Tá. Vamos quebrar os Ambers aqui. Acho que não tem nada a ver com isso. Só tem um Amber para quebrar, que é o certo. Show. Vamos ver aqui como é que ficou. Não. Faltou um referente à corrida. Massa. Muito bom. Aqui tem mais três para a gente pegar. Nossa, ainda tem nove corridas. Por isso que todo lugar tem corrida aqui. Toma cuidado por lá. É um longo caminho até embaixo. Está cheio de predadores perigosos. O caramba fica migurando. Cagado no teu mato, rapaz. Ok. Um bloquinho. Tem um aqui que não está em lugar nenhum. Que está pairando sobre a humanidade. Mas ninguém está vendo. Uma corrida. É isso só que eu tenho aqui? Não pode ser. Isso aqui eu já fiz. Isso aqui eu já fiz. Sério que só tem uma corrida aqui? Não tem nenhum bloco. Ah, tem alavanquinha. Já puxei. Porra. Vim aqui de bobeira então. Não tem nada aqui. Já limpei essa área. Deixa eu ver. Tem dois. Deve ter uma corrida fora e outra aqui dentro, né? É. Tem uma corrida e outra é esse aqui, ó. Não tem mais nada para fazer aqui. Vambora. Por que você acha que o Pteranodonte tem que fazer xixi? Pelo mesmo motivo aqui, meu irmão. Ei, Joe. Bem-vindo ao aviário. A escada rolante atribuirá você até a área de observação. O Charlie está falando que tem um bloco, mas não tem nem vestígio do que tem que fazer para desbloquear. O que resta para a gente é o quê? Quebrar tudo, né? Deve que ter alguma trilha de Velociraptor aqui, certeza. Para para ela aparecer, a gente tem que quebrar as paradas sem limites. Eu não estou com aquele bloco de quebrar ou encostar. Destrou o contato. Ah, aqui. Venha conhecer o mestre absoluto dos céus, Cretáceos. O poderoso Pteranodonte. O poderoso Pteranodonte. Esse nome aí. Pô, não estou vendo, hein? Vamos deixar aqui que daqui a pouco aparece a solução. Beleza. Vamos aqui no... Ah, agora foi. Abriu aqui, ó. O rastro. Vou pegar o Velociraptor. Vamos lá. Valeu. Vamos para o próximo. Nossa, falta pouquíssimos blocos de ouro agora, hein, velho. Inacreditável. Acredito, velho, que eu vou conseguir. Aqui não tem nada. Show! Cala a boca! O cachorro está um pouco eufórico, eu acho, hein? Minossauro doente. Aqui tem um bagulho para cabecear. Quatro. Como eu chego ali? Jesus. Ah, tem uma pontinha ali. Ah, tem uma pontinha ali. E aí! Ah! 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 Voltou pra toca Legal Aqui faltou um Aqui faltou um Aqui faltou Dois Que dois Caralho Como dois Ué Ah tá, é um dinossauro doente aqui E uma corrida Tá certo Aqui tem um dinossauro doente E uma corrida também Ixi, aqui tem um monte Vamos lá pegar Primeiro Primeiro eu vou aqui Tem uma corrida Tem um dinossauro doente Tem um golzinho aqui pra fazer Tem que fazer três golzinhos Eu acho Deixa eu ir com um personagem Normal Esse aqui tem cara de jogador de futebol Vai lá Chuta Uh Uh É a trave Mais um, mais um, mais um Ah Não Droga Valeu, valeu, valeu Gol Boa Arrasucão Arrasucão Campeão mundial É tetra Vamos lá Aqui que vai ter mais Dois Deixa eu confirmar aqui É Tem uma corrida E um animal doente Então tem mais dois mesmo Tá certo E ... ... ... ... ... ... ... ... Eu vou logo na cabeçada Sem limites aqui Ih, carai Fica fora, maluco Nossa ideia Ai, puta Vocês são muito chatos Vocês são muito chatos Toma ai Caraca, maluco É tipo UFC de dinossauro Essa porra Ah, vai acabar o tempo Morre ai Ah, rei da selva Vamos ver o Velociraptor Caveirinha Ah, isso aqui não é nada Isso aqui é pra pegar bloco vermelho Não queira não me enganar não Ah, isso aqui é pra pegar bloco vermelho Sucesso Foi, foi, acabou Haha, moleque Nos próximos vídeos então eu mostro as corridas E os animais doentes E aí só vão ficar faltando Os minikits Caraca, não tô acreditando Falta pouco agora Deixa eu ver Ali no outro parque vai ter Cinco, pá, pá, pá Vinte e cinco, cinquenta Não Nossa, tem coisa a mais Ah não, é vinte e cinco É, vinte e cinco de cada dos minikits Mais dois animais doentes E mais nove corridas E aí acabou É A galera me idolatrando ali É Uhul Muito bem rapaziada Obrigado, esse vídeo aí foi só Mostrando aí os blocos de ouro Pelo Jurassic World Não tenho mais bloco de ouro Em mapa nenhum Vou mostrar pra vocês aqui Esse aqui eu já limpei De bloco de ouro Esse aqui eu já limpei de tudo Esse aqui eu já limpei De tudo também E esse aqui também Só faltam umas paradinhas aqui Fotografia eu já fiz Falta corrida Animal doente só Os minikits eu já peguei Puta, que show de bola, hein, meu Beleza Se você gosta de jogos de Lego Dá uma olhada lá no Dez do Atari É o maior canal Em língua portuguesa A gente tem mais de mil e seiscentos vídeos De jogos Lego Também tem outros jogos Mas é um canal especializado aí Em destrinchar As franquias do Lego Se você já é inscrito Muito obrigado Parece que essa série aí Não vai durar muito, né Já estamos com 83% Mais alguns dias aí A gente zera e mostra Tudo que tem na série Que é uma satisfação enorme, né Concluir mais um trabalho desse Dessa grandeza Do jeito que o Dez do Atari faz Assim, com tantos detalhes, né Muita coisa é até um preciosismo Nem precisaria fazer Tanto vídeo Com tantos detalhes Mas é um compromisso Que eu assumi aí Então Tá aí Isso aí, pelo menos Eu posso dizer que eu tenho Maior conteúdo de Lego aí Mais de Nossa Enquanto tá indo ao ar Esse aqui Mais de mil e seiscentos vídeos Se você tá vendo isso daqui Um ano Vai saber quantos vídeos Que a gente tem de Lego, né Então, muito legal Tô bem feliz Espero que vocês estejam felizes E gostando dos vídeos também Vou chegar Mas eu volto Qualquer momento Com mais Jurassic World Valeu, rapaziada Tá Obrigada.